Tá valendo? 1, 2, 3, foi! Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas bancadas Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés, com mil rosas roubadas Exagerado, adoro um amor inventado Na, 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 na na Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bola encolhida Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros, sol O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove 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 Chove, chove